Ok Outra coisa que vou dizer Estamos a falar do Amade e do Ferdimento outra coisa que me tentá hj しрать no céu O que nós estou a falar do Amade Pois é o que eu estou a falar do Amade O que nós estou a conversar Um porquê para todos nós Nós estamos a chegarem com os caras Dá-me a você me animar Mesmo todas as minhas forças Nesta homem a cabalho Com as decisões pendescas No dia de carnaval O moço não precisa pôr mais nele Vai nos animar Vai nos animar Vai nos animar Uh-oh Dá-me a lá me curto 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 Mamosa me embusando feia, Lando com ele o chumazo, Botu nanara, Girabalanga que entere vere, Imbalo lo pio danzani, Cunha que te vela le mi, Cunha que te vela le potu, Iguara máscara mi, Cunha que navale, Begina cala, Oprimala macutu, Oprimala macutu, Cantando com os bielos putados, Kirei yo te amo, O na give away, O uuuu Primala macutu, Primala macutu, Ae, Primala macutu, Manamara que entere, Primala macutu, Primala macutu, Ae, Primala macutu, Manamara que entere, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL